Caramba, dia dos namorados tá chegando e eu não pensei em nada pra comprar. Tô ferrada. Você já teve a sensação de que o celular adivinhou exatamente o que você tava querendo? Às vezes ele acerta tanto na sugestão de anúncio que chega até a ser assustador, né? Mas isso não é nenhuma telepatia, não. É que alguns aplicativos e sistemas coletam tantos dados da nossa vida que é possível até fazer uma previsão dos nossos interesses. E não é só a vida online que é monitorada, não. Quanto mais a informação a tecnologia reter, maior é a chance dela conseguir acertar na previsão. O Google explica que até o estado civil pode ser determinante pro comportamento digital. Os anúncios de aplicativos de relacionamento, por exemplo, podem ser ótimos pra alguém que tá solteiro. Mas se você tá casado, já não é mais tão interessante assim. Aliás, praticamente tudo se baseia nisso. Os anúncios. São eles que costumam trazer a maior parte da renda desses aplicativos. Por isso, as empresas se empenham de verdade na missão de direcionar a mensagem ao público com maior chance de consumo. O Google, por exemplo, tem como saber se você tem filho, onde passou o final de semana, qual a sua música preferida e até qual a renda do seu núcleo familiar. O app também pode coletar seu histórico de busca no Google, no YouTube, o histórico de pesquisa visual e até atividade de áudio e voz. Mas calma, se você não quiser que o Google saiba tantas informações da sua vida, existe uma forma de gerenciar e até apagar esses dados. Primeiro você precisa entrar no aplicativo. Depois, clica na foto de perfil. E aí vai em Gerenciar sua conta do Google. Aí você busca por Dados e Privacidade e clica em Suas atividades e os lugares em que esteve. Em Atividade na Web e de Apps, você pode pedir ao aplicativo pra não coletar dados de voz, de imagem e de pesquisa. Em Linha do Tempo, você pode desativar o Registro em Histórico dos lugares em que você foi. Você também pode revisar em quais aplicativos a sua conta Google foi logada e, se quiser, excluir o acesso. Em g1.com.br, você pode descobrir tudo que o Google sabe sobre você e ver o passo a passo de como configurar. Mostre sugestões simples de presente do dia dos namorados. Janta romântico, uma viagem, um anel de ouro, uma moto, um carro, um apartamento, um iate. Espero que ele não tenha visto o passo a passo do G1 pra desativar o Histórico por voz. Tchau, tchau.